Devo, o que você... Caçadores me compreendem sobre os deuses e seu amor? Mas, será que os deuses amam suas criações? Eu sou uma boneca criada por vocês, humanos. Você pensaria em me amar algum dia? Claro. Eu amo você. Não foi assim que vocês me fizeram? Oh, eu também te amo. Muito bem. Deixe-me.